Olá, bem-vindo a mais um Falando de Evangelização. Este vídeo está muito especial, esse é o nosso décimo vídeo e para conversar com vocês, nós trouxemos uma convidada muito especial que vai dar altas dicas para vocês. Então, prepara aí o seu papel, a sua caneta e vamos lá! Vós não conheceis o segredo que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram ou o que serão. E, entretanto, as a mais lhes querem bem, como se fossem uma parte de vós mesmos. E é graças a esse amor que nós todos sentimos pelos bebês, pelas crianças e pelos jovens que somos capazes de realizar sempre um trabalho que rende muitos bons frutos que serão colhidos em sua vida adulta quando estão na época da evangelização. No livro dos Espíritos, no capítulo 7, nós aprendemos que os Espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. É isso, é esse o dever que Deus confiou a seus pais. E por aqui podemos também acrescentar a seus educadores, a seus evangelizadores. Missão sagrada pela qual terão de responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, hoje, nós convidamos vocês a uma grande reflexão sobre como podemos trabalhar, usar a nossa criatividade, os dons que nós temos e as habilidades que temos a serviço da educação de nossas crianças. E para isso, então, convidamos aqui hoje a nossa querida Lúcia Moisés, que vai trazer muitas ideias bacanas para a gente. Olá, querido evangelizador, querida evangelizadora, como estão vocês? Como é que estão tocando nesse momento de reclusão a vida de vocês, a evangelização? Imagino que estejam bem. Eu estou aqui agradecendo o convite do Elton, o convite da Malu, para conversar um pouquinho com vocês. Tenho acompanhado, tenho visto como o trabalho está sendo bom, como está interessante, essa dupla que nos encanta com a música e com as histórias. Eu, hoje, vim conversar um pouquinho, trazer uma sugestão. Queria perguntar se vocês sabem ou se vocês se lembram de como a criança é imaginativa, como ela é sonhadora, como ela é inventiva, como quando ela brinca, ela está sempre no mundo do faz de conta. Inclusive, ela fala muito assim, eu era isso, eu era mãe, eu era professora, você era isso. É a fantasia. E eu penso que na evangelização, sobretudo agora que nós estamos com as crianças em casa, e mesmo quando voltar, existe um recurso que a gente poderia usar, poderia sugerir às crianças que usassem, que é entrar no mundo do faz de conta. Eu não trouxe para vocês. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui? Sabe o que é isso? São pecinhas de Lego, são pecinhas de montar. E muita criança tem em casa. E às vezes, se não tem, essas inclusive são articuladas, são mais caras, é do Playmobil, é do próprio Lego, anda, se mexe, troca, troca características, a gente troca a roupa, troca a bota de um no outro, aqui eu posso tirar essa base, eu posso tirar, botar o cabelo de um no outro, enfim. São peças que permitem muitos recursos. E nós hoje estamos trabalhando com os jovens, com o Lego Series Play, que é o Lego levado a sério. É uma outra proposta. Um dia a gente volta para conversar. Mas hoje o que eu quero mostrar é esse joguinho simples, essa brincadeira simples que as crianças às vezes têm em casa, e se não tem, existe para comprar esse... Opa! Essezinho que eu vou até colocar perto de uma pecinha escura para vocês verem do que se trata. Vocês reconhecem esse bonequinho? É aquele que colocam em bolo de aniversário quando tem jogo de futebol. vestem um bonequinho, né? E esse é muito baratinho. É um saco que vende às vezes 15 por 7 reais. É uma coisa insignificante. E existem essas lojas que vendem coisa para presente, para aniversário. Qual é a proposta? São muitas as propostas. Com esses bonequinhos, não é nem o Lego. Nós podemos trabalhar com a criança menorzinha, com a criança pequena. Não estou falando de bebê, nem criança de 3 anos, não. Aquela criança na faixa de 6, 7, 8 anos, 9 anos. Nós podemos trabalhar todas as cenas da vida de Jesus, aquelas mais interessantes. Nós podemos trabalhar Jesus pequeno, Jesus pequeno, Jesus menino, indo falar com os mestres, com aqueles homens da lei. Jesus, na sua primeira manifestação pública, nas bodas de Caná, aí dá para fazer com o bonequinho, com os leves, com as coisinhas, com as mesas, aí com massinha. Às vezes a criança tem em casa massinha, se não tem. Existe muita receita de massinha que vocês podem ensinar a fazer com trigo. bota uma coisinha colorida, se não tiver a menina, até caneta hidrocor de montar, jogar um pouquinho d'água assim, ou de álcool que ela vai colorir. Enfim, as crianças são capazes de modelar aquelas pecinhas para fazer o casamento, a bilha onde se tocou a água, do vinho e tal. Isso tudo dá para fazer. A noiva, o noiva, a família, as pessoas, e vai fazendo a cena. Mas dá para fazer. Jesus convidando Pedro e João para largar a rede, vem, aí pega aquela redinha do melão, por exemplo, essas redinhas que vêm em casa, às vezes do limão, porque vem penduradinho. Então tira, abre, dá para a criança, para ela inventar, conta o pedaço, passa um vídeo. Temos tanto vídeo para mostrar como é que era. Mostra só aquela cena, porque a gente precisa falar de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a criança pequena, ela se sente muito próxima de Jesus. Então nós não podemos perder essa janela de oportunidade. O próprio Kardec diz, os espíritos orientaram, que é no momento da infância que o espírito tem o esquecimento do que foi, e que tem plasticidade. E as neurociências também dizem isso, é o momento da maior plasticidade no cérebro. Então vamos levar Jesus, falar de Jesus, contar caso. Então Jesus, o homem era cego, Jesus foi lá e pegou, fez uma laminha, passou no olho dele, mandou lavar o rosto e aí ele voltou. Vamos fazer a cena? Vamos mostrar como é que foi isso? Então, as crianças são capazes de montar, montar as cenas, fazer todas as cenas da vida de Jesus. Menos aquele final, menos a crucificação, menos o martírio, mas o Jesus maravilhoso, o Jesus que faz milagre, milagre afiaspa, né? O Jesus, o super-homem, aquele homem que é capaz de botar as mãos assim e dizer para o vento que o vento para. Então vamos fazer barquinho, depois vamos botar Jesus lá na frente do barquinho, vamos fazer o mar, coisas que a gente pode fazer com sucata, coisas que tem em casa. Aí pega, forra um papelãozinho, faz um desenho do papelãozinho assim para ficar mais nítido, passa uma coisinha azul por cima, um saquinho azul por cima e aí é o mar. Ou então um papel, um saquinho transparente com papelzinho de seda azul, marpanhadinho, aí é o mar, aí Jesus acalmando o mar. Com aquela redinha, pode ser Jesus fazendo a pesca milagrosa, aí fazer peixinho, peixinho, pode desenhar peixinho, se tem criança em casa, vai desenhar os peixinhos, vai depois colocar na redinha. Ou seja, para que ele faça atividade, é necessário que a gente conte a história, fale de Jesus, mostre os vídeos de Jesus e aí pega as musiquinhas dos nossos amigos, vão colocar música, vão fazer cantar. Isso é muito bom. E outra coisa que dá para fazer também é pegando todos esses elementos. Eu só tirei três ou quatro peças, tem muita coisa. As crianças, às vezes, em casa, tem. E se não tiver isso, a gente pode dizer para elas criarem, desenharem e depois colorirem e colocar um palitinho, um papelão, um palitinho de fósforo preso com fitinha, fita gomada, e ali, então, ela tem o bonequinho dela, alguma coisa que ela desenhou, preso aqui no palito, espeta no papelão, ou até isopor. A gente não gosta de isopor porque isopor não recicla, não faz nada, mas às vezes chega em casa, se tem, está lá. Então, para ela inventar as coisas que ela está aprendendo, por exemplo, nós podíamos sugerir a ela a criança boa, o que ela faz, vai inventar uma história de uma menina que as meninas não gostavam muito dela, até que um dia foram atrás, inventar mesmo, gente, aí, estou inventando, foram atrás dela e descobriram que ela era tão boa, que ela ajudava, vamos inventar uma história assim? o que ela fazia? Vamos mostrar como é que é, por que ela era boa? A gente começa, chama histórias inacabadas, a gente dá um mote, a gente começa e diz, agora você termina. Isso é tão interessante, porque eles, aí você diz, olha, caixinha de fósforo, caixinha de sabonete, caixinha de pasta de dente, coisinhas, sucata mesmo, se tem lá um vidrinho, alguma coisa que a mãe está descartando, sempre alguma coisa, um plástico, alguma coisinha, e diz, vai, vai inventar, vamos fazer o faz de conta, inventa uma história, você dá o mote para ela terminar. Isso é uma coisa muito interessante. São situações, cenas que você pode fazer. Outra coisa para os mais velhos é pegar os próprios bonequinhos, sejam eles de Playmobil ou não, ou então desenhar, desenhar o corpo, fazer o molde do corpo, e fazer um papelzinho de cedo, um papelzinho mais fino, como um plástico, plásticozinho de supermercado, vai lá no plástico e desenha o perispírito, depois pega um fiozinho e cola a cabeça do perispírito para a cabeça do corpo, e depois aqui você pode colocar uma coisa assim brilhante, para mostrar que tem um espírito aqui também, e aí inventar mil situações para explicar para quem não sabe, por exemplo, escolhe alguém em casa para você explicar como é que é essa coisa, quando você vai dormir, que o espírito levanta, e mais velhos, se você faz coisa errada, a marca fica ali no perispírito, então vamos fazer um jeitinho de marcar, pergunte no corpo, marca, o que ele está fazendo mal, aonde que está, então você tem o perispírito de um lado, você tem o espírito do outro, o corpo do outro, são cenas, são coisas que você pode sugerir da criança para ela inventar, para ela fazer, porque são as formas concretas que permitem que a criança fixe melhor aquilo que nós queremos que ela aprenda, então quando ela faz nós fizemos há alguns anos, isso tem no nome dos meus livros, essa atividade do Marcas do Perispírito, e foi exatamente assim, um bonequinho de massa, que tinha o molde primeiro, faz o molde no barro, na massa, na argila, depois, num papel fino, num transparente, ou num papel manteiga, só não serve o papel de cedo, faz o molde igualzinho, tira, mostra, e aí depois a gente conta uma história de alguém que se drogou, alguém que era mal, alguém que fez mal com os outros, alguém que bebia muito, e aí a gente diz, olha, os dois corpos estão juntos, o corpo espiritual e o corpo, vou colocar assim, olha, o corpo espiritual, o corpo espiritual e o corpo físico, exatamente iguais, né, lá na coisa, eles estariam iguais, essa pessoa aqui, fez muito mal ao seu próprio corpo, por isso, ou por aquilo, então, com o paletinho de fósforo, o barro está embaixo, vai furar os lugares onde ele fez mal no cérebro, no coração, no lígado, depende do que ele fez, e depois a gente pega, aqui ficou o perispírito, aquele que foi no plástico, ou no papel manteiga, um papel mais durinho, mas fininho, e aqui é o corpo, a gente pega o corpo e coloca numa bacia com água, o que vai acontecer? Ele é barro, é argila, ele vai se dissolver, isso aqui que a gente tem, a gente vai ter o perispírito com todas as marquinhas aqui, e a gente mostra, que é com esse perispírito, que depois ele vai renascer, ele vai ter as suas marcas, então, explicar essa coisa, isso pode ser para aulas futuras, porque aí depende da sua explicação também, mas que tudo aquilo que a gente faz, fica a marca do perispírito, e que quando a gente renasce, a gente traz essas marcas, e que muitas vezes representa doença, que a gente vai ter, e que a gente diz, mas essa é a justiça de Deus se fazendo, ou seja, queridos, são coisas, são ideias que nós estamos trazendo, que dá para fazer com as crianças nesse momento, peçam para elas inventarem, e vocês vão ficar surpresos, eu só vou, eu quero terminar com a transmissão casa, eu era professora de prática de ensino, muitos anos atrás, e as minhas alunas preparavam aulas, e eu sempre dizia para elas o seguinte, aquilo que aparecer durante a aula, aproveita, não perca a sua aula, não perca a sua calma, porque é assim a vida, as coisas vão aparecer, e a gente tem que saber lidar, então eu me lembro que um dia, uma menina preparou, falando sobre hábitos de higiene, ela disse assim, a gente não pode ficar descalço, porque dá bicho de pé, andar pelos monturos, andar no lixo, era quase que zona rural de Niterói, onde era, e aí ela, ela faz, preparou, ela disse, olha, eu vou fazer uma dramatização, vou pedir três crianças para virem dramatizar, porque eu vou, duas crianças, eu só quero duas crianças, uma que está descalço, andando lá no monturo, e uma outra criança que passa e vai dizer para ela, não, não faz isso, porque o monturo é sujo, ela diz, olha aí, nós vamos fazer um teatrinho, que é isso, para mostrar isso, quem quer ser, vai ter, quanto é isso que eu estou falando, aí apareceram cinco crianças, aí olhou para mim, aguenta o firme aí, vai fazer com ser criança, então o que ela fez? Você quer ser o quê? Aí eu sou o menino que está descalço, e você, sou o outro que fala com ele, e você, eu sou o monturo, e você, eu sou os bichos de pé, eu sou o verme, que vai pegar lá na sala do pé dele, e aí incorporou todo mundo, e eles então fizeram a cena, o monturo, eles estão no chão, o outro menino botou o pezinho, o outro fazia assim no pé dele, os vermezinhos, os bichos de pé, ou seja, tipo uma nota 10, eu fiquei encantada de ver como é que é possível, a criança, ela inventa, ela realmente é capaz de inventar muito, e essas histórias inacabadas, inclusive, quem é da área da psicologia vai saber disso, existem as fábulas de Duss, e são casos, da psicanálise mesmo, psicanálise infantil, que contam histórias, que cujo desfecho, vão revelar o que é que a criança pensa, quais são seus sentimentos, que às vezes ela não consegue falar, então só para dar um exemplo, um clássico é, num galho de árvore, num ninho, morava o papai passarinho, a mamãe passarinho, e dependendo do tipo de criança, você sabe, se é uma criança com muitos irmãos, ou com um irmãozinho só, ou se ele é filho único, aí você dá a dica, com três irmãozinhos, se for criança que tenha, três irmãozinhos, se for uma criança menorzinha, ou uma criança que não tem irmãos, filho único, então era mamãe passarinho, papai passarinho, e o filhotinho, aí um dia, deu uma tempestade horrível, uma ventania horrorosa, e aí o ninho ficou todo revirado, e alguém caiu no chão, termina a história, e é evidente que a criança vai contar a história dela, um pai que às vezes foi embora, um pai que ela não gosta, se tem um irmão, às vezes ela vai dizer, foi o passarinho, o irmão do outro passarinho, que foi, ela conta para a gente, por isso é que a gente sabe, que as histórias inacabadas, são bem interessantes, em qualquer época, a gente começa, e pede a eles que terminem, porque, a evangelização, precisa ser o espaço da escuta, da escuta sensível, do olhar sensível, quantas vezes a criança está ali, do nosso lado, cheia de dor, cheia de amargura, apunhou em casa, é maltratada, não se sente amada, às vezes se sente feia, enfim, são todas as coisas que as crianças têm, e que para a criança tudo tem uma dimensão tão grande, tão grande, que quando você faz esse tipo de atividade, não só você está dando a ela asas para a criatividade, que é sempre muito bom, mas muitas vezes ela revela aquilo que vai no seu interior, então começar histórias que vocês acham que envolvam humilhação, que envolvam virtudes e defeitos, porque alguém foi acusado, que roubou, e aí então, para a história, vamos ver como é que termina, e aí ligam para eles, vamos inventar, inventem e depois venham me contar, e se vocês conseguirem fazer isso em objetos, em coisas, em desenho, venham me mostrar, e já que eu estou falando em desenho, tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer, desenho é linguagem, e na evangelização, a gente precisa usar todo tipo de linguagem, a linguagem do corpo, a linguagem das mãos, a linguagem da música, a linguagem do desenho, e a linguagem falada, a mímica, todo tipo de linguagem, e é uma pena, quando na evangelização, o evangelizador, de alguma forma, equivocada, ele tendo vários materiais de criança na mão, ele escolhe o mais bonito, para botar no cartaz, ou para destacar, de alguma forma, isso não tem lugar na evangelização, porque a evangelização é um lugar, do aconchego, da igualdade, de tratar a todos como iguais, e a gente não sabe, às vezes, o que ele está passando lá fora, então, queridos, dar oportunidade, e eles se revelem, através dessas atividades, é uma forma de aconchegar, de fazer a escuta sensível, dele perceber que, para você, ele é muito importante, quantas vezes são crianças, e nós temos muitas crianças, de comunidades muito pobres, e que, não quero generalizar, que comunidade pobre, seja agressiva, mas, às vezes, eles veem coisas muito ruins, às vezes, as mães estão tão estressadas, às vezes, não têm a figura paterna, então, muitas vezes, e que pode acontecer em lares também, muito bem, aqui no lado, nós sabemos disso, mas, muitas vezes, a criança vem cheia de mágoa, cheia de dor, e a gente não consegue, nem perceber, então, todas essas atividades, que nós estamos sugerindo, das histórias inacabadas, das cenas que são feitas, claro, de Jesus não, a de Jesus foi a primeira sugestão, mas, falar dos sentimentos, aquela garota lá, estava chorando, tinha uma menina, oi, a garota encontrou, aqui, a vovózinha dela, oi, o que que foi, o que que aconteceu, quem está chorando, o que cabe, dá um abraço, oi, por que que você está chorando, o que será que estava chorando, vamos terminar a história, por que será que a minha menina, estava chorando, e aí, então, vocês vão ficar apasmo de ver, como é que eles são capazes de dizer, não a menininha, eles vão dizer, ah, é porque a mãe dela bateu nela, é porque rasgou o caderno dela, é porque ouve isso, é porque ouve aquilo, ou então uma bobagem, para a gente, uma bobagem, ah, porque ela queria comprar, a trigésima Barbie, a mãe disse que já tinha 30 em casa, 29, não ia comprar a trigésima, eu vi uma mãe recusar a trigésima Barbie, é por isso que eu estou trazendo, do exemplo, mas essa de roupa amarela eu não tenho, minha filha, você tem 29 Barbies, porque herdou de uma menina, de uma priminha que cresceu, eu não quis mais, e ela já tinha uma coleção enorme, então no final das contas, ela tinha 29 Barbies, uma menina, é bom que eu diga, nos Estados Unidos, e vou contar, é uma sobrinha minha, pois ela é uma mulher, linda, e pensa essa história, ela ri, quando a gente conta para ela, ela lembra, nos Estados Unidos, a pessoa é muito consumista, muito, 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 então vai na rua, a menina quer, se compra, porque o preço é excessivo, todo mundo tem, tem, então se compra, mais uma boneca, mais uma boneca, e aí uma outra menina, não quis mais, e deu uma coleção enorme, então ela tinha 29 bonecas, um dia nós estávamos juntos, quando ela viu uma boneca linda, com a roupa amarela, uma Barbie, ela disse, estou contando aí, gente, década de 90, eu era criança, e ela disse, mas esta eu não tenho, eu sorri para minha irmã, para ver se ela ia dar, ela disse, você tem boneca demais, chega, não tem necessidade, de não a gente comprar nenhuma, e a gente sabe, e a cultura faz com que a criança fique com desejos, porque a própria publicidade trabalha isso, existem psicólogos, existem neurocientistas, que trabalham para lançar produtos, e fazer nas mídias a propaganda, para que a criança tenha, queira, 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 estou já divagando um pouco, mas o que eu queria dizer, é isso, é dar condição à criança, de revelar quem ela é, e aí, com o próprio bonequinho, a gente tem condição, se você estiver fazendo ao vivo, você tem condição, de refazer a história, ela vai dar o conselho, vai dizer para ela, faz isso, faz aquilo, depois e tal, então é isso, queridos, só uma pílula vinha, dei uma passadinha por aqui, fui convidada, escondi a ovinha, estou eu aqui, desejando a todos, um momento muito bom, que o retorno também seja ótimo, vamos voltar de uma forma diferente, com certeza, esse momento serviu para as famílias, se conhecerem melhor, para que nós também, refletíssemos um pouco mais, sobre o nosso papel, e está tudo certo, e nada errado, Deus sabe, porque que nós estamos hoje, vivendo isso, e só nos resta agradecer, as oportunidades que estamos tendo, como essa, de estar aqui, conversando, sabe Deus, para quantos evangelizadores, então eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho, e dizer, amo vocês, vocês têm o futuro na mão, e cuidem das crianças, muito obrigada a todos. Esperamos que você tenha curtido esse vídeo, assim como nós curtimos, lembre-se então, de deixar sua curtida aqui, e espalhar esse vídeo, para todo mundo que você conhece, compartilhe com os seus colegas de evangelização, compartilhe com os seus amigos, esperamos você no nosso próximo episódio, aonde falaremos sobre o tema, reencarnação, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho